Eu sou o padre Gilvão Manuel da Arquidiocese de Fortaleza, Ceará, padre da Congregação da Missão dos Padres Lazaristas. Você já deve ter conhecido pelas redes sociais a minha história. Eu perdi o meu pai, a minha mãe e dois irmãos para a Covid-19 durante a Semana Santa. Momento muito trágico humanamente falando, momento difícil da perda dos entes queridos. Também eu me associei na dor, na compaixão, no sofrimento e na saudade, na perda dessas quatro pessoas que compõem a minha família. Como padre, senti profundamente esta dor que devastou o meu coração, os meus caminhos de fé e de provação. Por outro lado, me reanimou profundamente porque acredito no Cristo ressuscitado e quando também São Paulo vai nos dizer que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Por isso, eu queria deixar para você uma mensagem especial para você que acompanha a TV Evangelizar. Você que sofre, você que chora também a perda de um ente querido. Você, como inúmeras pessoas de todo o mundo, sofre as consequências da dor deixada pela pandemia. Você que chora a perda de um ente querido, de um familiar, confia no Senhor. Busca no Cristo ressuscitado a força para superar esse momento difícil. Há um novo céu, há uma nova terra que nós cremos perfeitamente que os nossos entes queridos participam também dessa glória. E nós que choramos, as minhas venturanças já irão dizer, os que choram serão consolados. E com certeza, assim como eu, padre, como aquele que preside os mistérios da fé, como aquele que consola também as pessoas diante da perda dos entes queridos, eu fui consolado e eu tenho certeza que você também será consolado. Creia, creia no Cristo vivo e ressuscitado, porque nada pode nos separar do amor de Cristo.